Música Saudações Netpebatigas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E estamos na temporada 5 de Fortnite É verdade, passaram dois dias desde que a temporada foi lançada, dia 12 Só agora é que tive tempo para ver as novidades, não é? Portanto, vamos analisar o Battle Pass e ver as coisinhas novas que por aqui chegaram Talvez analisar o mapa, as modificações, etc Jogar um joguinho ao outro e isso nos próximos vídeos Agora, vamos ver o Battle Pass e o visual da nova temporada Que é isto Navios vikings, postos avançados no deserto e estátuas ancestrais apareceram pela ilha Suba um cofre e descubra novas áreas O cofre é aqueles carros de golf Passo de batalha da temporada 5 100 categorias, mais de 100 recompensas Novos brinquedos, trajes, asas, deltas, picaretas, gestos e mais Já disponível por 950 V-Bucks E no estilo, novo traje com a dinome E novo equipamento de estelujos já disponível Portanto, a loja também está atualizada já com o seguinte da nova temporada Vamos lá então ver Eu queria tirar isto Ah, já está, ok Portanto, temos aqui um aspecto porreiro O aspecto do deserto Já há muito tempo que o pessoal cria Um mapa do deserto Nós pensamos que a Epic Games ia dar outro mapa Para poder trocar de mapas Mas não, está apenas a mudar O mapa que existe E certamente os portais Os portais que existem no jogo Vão, durante esta season Transportar ainda mais coisas Entre a realidade e o mundo de Fortnite Que é basicamente este tema Os mundos colidem E espero que a fenda se vá abrindo Até que se abra completamente Ou não sei Mas acho que vai haver cada vez mais portais A transportar coisas novas Para o mapa de Fortnite E a modificar o mapa do jogo Agora, temos aqui Temporada 5 Estamos novamente no nível 1 O passo de batalha está Está fechado, não é? Vamos então ver o passo de batalha Uh! O passo de batalha Temporada 5 Está muito mais... Está muito mais à maneira Jogue para subir o nível do seu passo de batalha Quanto mais você joga Isso que eles querem, não é? É isso que eles... Ei, não me deixa ver, pô Deixa-me ler, meu Deixa-me ler O gajo não me deixa ler Portanto, temos aqui já Antetemporal aí, caçadora Pode ganhar rompés exclusivas Apresentando novos brinquedos Os brinquedos criam novos fones Para vocês, seus jogadores Divertirem na ilha Portanto, bolas de praia De básquet, de golfe, etc E temos aqui então O passo de batalha 5 Tem aqui... Ah! Ganho até essa recompensa Os avalados a mais 25 mil V-Bugs Levem em média 75 a 150 horas Hoje Está fixe, está fixe, pessoal Tem aqui montes de conteúdo Montes de cenas E vamos já aqui ver O que é que se está Se nós comprarmos O passo de batalha Vamos logo ter aqui direito Estas duas skins E... E analisando esta Temos aqui a caçadora E temos o passo de batalha Não é? Portanto, temos aqui a caçadora Que é uma skin Parece-me aquela gaja Do... Como treinares o teu dargão A gaja... Aqui até parece que está de barba Olha aqui Parece que está de barba Parece aquela gaja Do... Como treinares o teu dargão O filme da... Do Dreamworks É muito parecida, pá É muito parecida Mas pronto Está nice Se bem que com aquela parte De... Como eu já tinha visto Em algum risco Aquela parte de pele Aquela suposta mochila Pela atrás Parece aquela personagem Também do... Do Paladins Que também é caçadora Pelo visto Depois O que é que nós temos aqui? Temos aqui o lendário Traz, portanto Uma skin lendária Atemporal Faça uma viagem Rumo ao desconhecido Encontre o seu caminho Até a vitória Parte do conjunto Atemporal Portanto, tens aqui Então... Vocês sabem que Se calhar eu Fui dos poucos Que disse que Aquela máscara Não era... Não era... Mais para o lado do Egito Seria mais para o lado ninja E aqui basicamente Ele é mais parecido a ninja Aí está Gosto que tem poderes E o caraças Portanto, aquelas luzinhas todas Vão dar para mudar No último nível Certamente Não sei se esta personagem Já diz além também Quanto é Quanto é que desbloqueia Com 10 mil de experiência Etc 25 mil de experiência Ok Já são alguns níveis acima Mas pronto Esta personagem Tem Cenas desbloqueáveis Depois tem aqui O combo de Fortalecimento De XP Coisa normal também Da Season Temos aqui Um spray Temos aqui Uma tela De carregamento Sem ver bugs Este está Muito fixe E como de standard Temos aqui Também 5 categorias Temos aqui Um glider Que por acaso Até é fixe Temos aqui Uma dança Deixa eu ver Para a dança Tá muito fixe Depois O que é que nós temos aqui Temos aqui Um carrinho de compras Temos aqui Mais experiência Mais 100 Bugs Temos aqui Bola de basket É um brinquedo Portanto Vamos poder desbloquear Brinquedos Mais uma tela De carregamento Um golfinho Uma mochila Temos aqui What Balão reta Balão reta O que é isto Um dildo What Depois temos aqui Um emotion Um unicórnio Temos aqui Mais V-Bugs Portanto São logo 200 V-Bugs Atingindo o nível 18 Temos aqui Um spray Temos aqui Esta cena Da China Lá no lugar Aí Tá muito nice Tá muito nice Tá bem Tá fixe Temos aqui Este símbolo Contra standard Também tá fixe Temos aqui O gatinho Portanto É quase Bozidade em gatos Agora temos aqui Este glider Também está Por rei Sim Vamos por rei Portanto Vamos conseguindo Cenas novas Temos aqui Acelerada Acelerando Dos limites Por que acho que Tá fixe Parece A gacha Do Mirror's Edge Com capacete Não é Depois Temos aqui Mais V-Bugs Temos aqui Esta cena Porreira Oh Pixels Temos aqui Bola de Golf Mais um OP Porque por acaso Está espetacular Temos aqui Esta cena Ui Isto é uma ferramenta Por acaso Porreira Depois Temos aqui Esta dança Gesta Gesta Então Está nice Temos mais V-Bugs Temos aqui Mais uma tela De carregamento Temos aqui A descida Rasta Fumaça Aqui A boia Festa da piscina Temos aqui Um glider Oh Este glider É porreirinho Oh Isto glider É muito Porreirinho Ok Estou a gostar das recompensas Temos aqui Também a bola Temos aqui A cena De derrubar As skins De derrubar E um Kappa De experiência Pensando 2 mais 2 Igual a 4 Temos aqui Uma skin De andarilha Praiana Ok Também está Só vem uma coisinha Aqui Neste Este gajo Este gajo Também está porreira Aqui Oh Lifeguard Está fixe Está fixe Lourinho E tal Está com uma gente O que é Vamos ver Oi 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 Vamos até o outro Depois Demos aqui Mais experiência Mais Já existia Temos aqui Isto Mais um rasto Um rasto Tipo Dinâmico É isto Rasto está fixe E não apanhei um do fogo Não consegui apanhar um do fogo Na season 2 Mas este aqui Também está Nice E o escudo É para o escudo Deixemos dizer Que isto é de melhor Eu gosto bastante De vikings Temos aqui Mais uma tela De carregamento Portanto E a bola De golfe chique É o épico Tapinha Também está Nice Telescarregamento Ainda da temporada Passada O gelo O gelo Aqui Temos aqui Mais o marreta Os gajos É mesmo aqueles Comandos do deserto Depois temos A bola de praia Brinquedo chique Temos aqui A cavaleia da rubra Temos isto Que é É um barco A sério Isto é top Depois Mais Mais cenas Mais v-bugs Papel higiênico What A sério Papel higiênico Não posso Temos aqui Mais uma imagem Da temporada passada E depois temos aqui Epic Que traz Recruta Isto tem um monte de cenas Bola de basket Chique Temos aqui Uma homenagem A Automata Town Temos aqui Também A nova dança Nice Vou ter que desbloquear esta Que esta está muito fixe Depois Temos aqui Pot Sindor Mais cenas Bugs Temos aqui O símbolo Do barba na caveira E temos aqui Então O Substituto Omega Que é o Ragnarok Que tem também Estilos selecionáveis E estilos bloqueáveis E depois temos os desafios Do Ragnarok Portanto Temos aqui esta cena toda E está muito fixe Por acaso gosto de ele assim Assim também está fixe Assim O Armaduio Também está fixe Aqui não acho Tão fixe Pá A caveira podia ser Uma coisa diferente Passa além Mais a barba Mas bom Também está fixe Se 500 Mil de experiência Puta que pariu Vai ser jogar muito Vai ter que ser Muito jogo Aqui Pessoal Portanto Estas são As cenas Que nós podemos Conseguir Então nesta temporada Vamos ter que jogar Todos os dias Não é fácil Para Pelo menos para mim Não é fácil Mas para vocês Que muito estão de férias Aproveitem para jogar Aproveitem para Este jogo é grátis É um jogo Que está a dar No momento E a temporada 5 Que supostamente A temporada termina 72 72 72 dias Portanto dá mais Dois meses e meio É pá Há muita cena O mapa vai mudando Certamente Agora há eventos In time Ou seja Eventos de Quem estiver no jogo Vê quem não estiver Só depois nas redes sociais No Youtube E assim Epic Games Inclui-se Com o lançamento Do foguete É claro que o mapa Agora vai sofrer Modificações Ao vivo E até lá Eu tenho a certeza Que irão aparecer Mais objetos Da vida real Em Fortnite E do mundo De Fortnite Na vida real É por isso Que também tiveram Então aquela Publicidade Marketing De Epic Games Com os Lamas E com O Dirt Burger E estamos assim Epic Games fez um excelente Trabalho de marketing De publicidade Ao jogo Esta temporada 5 E depois do Meteorito Temos estes temas Assim Com portais Portanto o tema Histórico Não é bem histórico Talvez Venha então O Egito Essa cena toda Mas por aquela hora É uma coisa mais Soft E assim Mas pronto Epic Games Tem tudo estudado Vai vendo E vai mexendo Com o jogo À medida que os utilizadores Vão deixando o jogo Ou surgem novos Novos interesses E é certamente Uma maneira Este Beto Peste De deixar o jogador Agarrado Para garantir Então estas As prendas todas Que é subindo nível Conseguir Emotions Danças Skins Etc E é muita coisa 500 mil de experiência Porra Bem Eu sou o NetWeb Se já compraste o Passo de Batalha Diverte-te A jogar A desbloquear As cenas Se ainda não compraste Podes comprar Sempre que queiras Até ao final Da temporada 5 Aliás Eu acho que as skins Vão dar Para continuar A subir E desbloquear Depois da temporada 5 Terminar Isso foi dito Num vídeo De atualização Do No site No canal Da própria Epic Gamers Do Fortnite Em que tiveram falado De algumas modificações E pronto Eu sou o NetWeb Já vos tinha dito Vocês já sabem Também Alguns Se não subscreveste o canal Subscreve É grátis Não precisa de espaço Batalha E deixa um like Deixa um comentário Se gostas então Desta nova temporada 5 De Fortnite E basicamente é isto Se estás de férias Joga muito E arrasa NetWeb Hears Off